Pedrinho atuou de forma irregular contra o Palmeiras na partida de ontem pela Libertadores da América. Veja agora o que pode acontecer. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal Copa Futebol News, porque aqui você encontra as melhores notícias do mundo do futebol. Foi expulso pelo Corinthians. A acusação sobre a atuação irregular de Pedrinho é explicada e chega até o Palmeiras. Acionado por Cuca ao final do jogo, o atacante havia sido punido em jogo diante do Guarani do Paraguai pela Libertadores de 2020. O Palmeiras se recuperou no fim do jogo e trouxe para São Paulo um resultado que foi considerado positivo pelas circunstâncias. Até porque estava perdendo por 2x0 e poderia ter um prejuízo bem difícil de ser revertido. Porém, a equipe comandada por Abel Ferreira não baixou a cabeça e aproveitou as oportunidades que teve, empatando o jogo e deixando o confronto para ser decidido no Allianz Parque em São Paulo. Uma situação, no entanto, chamou a atenção de alguns torcedores, que fizeram uma cobrança envolvendo uma possível irregularidade ocorrida ao final do segundo tempo. Pedrinho foi um dos acionados do Atlético Mineiro, mas havia sido expulso na eliminação do Corinthians em 2020 diante do Guarani do Paraguaio, em seu último jogo pela competição. Porém, conforme publicou o Globo Esporte, segundo o regulamento disciplinar da Comebol, as punições por infrações cometidas durante uma partida prescrevem em um ano. E o prazo para o vencimento começa a ser contado no dia em que há a punição. Nessa linha, como a expulsão do atacante ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2020, ou seja, há mais de dois anos atrás, na época em que Pedrinho foi expulso em decorrência de dois cartões amarelos, sendo que o segundo foi levado aos 29 minutos do primeiro tempo. A equipe foi eliminada pelos paraguaios na fase preliminar da Libertadores, com a vitória em casa por 2x1 e a derrota fora por 1x0 na ida. Com isso, é descartada qualquer irregularidade de Pedrinho. E o jogador estava, sim, liberado para jogar. Mas e aí, pessoal? O que vocês acham? O Palmeiras é realmente favorito para passar para a próxima fase da Libertadores? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque ela é muito importante para nós. E até o próximo vídeo!